Ih, que maluco... Ah, eu sou o Malton, que saco. Ai, quase que eu me jogo no abismo aqui. Quem é o Samuel? Essa eu queria ter visto. Quase que vou pra vala só demais, velho. Quem é o Samuel? Eu sou a Misty de novo. Ih, eu sou o Rustman, pra variar. Londinho, você que vai ficar com o olho azul aí. Eu sou o Samuel, puta merda. Eu queria ver o olho azul, cara. Puta merda. Ela fica bonita a olho. Minha selfie peniana mesmo. Que? Nem vendo, você tem que ligar a energia, tá? Tenta fazer o Crawler. Tem que ligar a energia pra ativar a caixa. Crawler no round 1. E não ativa a caixa ainda, hein? Pelo amor de Deus. Libera a grana aí e vamo nessa. Por favor, deixa eu ativar. Tenho que fazer uma cinemática aqui. Não tem que comprar park, não precisa. E... Nem... Ó... Nem precisa de perk e nem precisa de grana, cara. É só mil conto pra abrir aquela porta. Vulturi aí, gente. Não precisa não, Vulturi. Não, nada disso, meu filho. Ó o outro com Alzheimer aí também, ó. Desculpa. Mestre... Mestre Supremo. Que Supremo. Tô com medo dessa tralha não gravar. Tomara que não grave. É, só rouba o teu vídeo, pô. Ixi. Rouba o teu vídeo e pôr isso no meu canal. Abre aqui, ó. Ah, não. Ó, eu tenho 1.500. O que que é pra abrir aí? Ó, antes de abrir a porta... Pera, ó. Vem cá. O Kenneth tá aqui, ó. Não, não abre não, Charlie. Por favor, eu quero fazer uma homenagem. Sério, ó. Fica todo mundo em círculo, ó. Todo mundo aqui, ó. Aqui, ó. No 3 a gente faz vai piranha. Vamos lá, ó. 1, 2, 3 e... Vai piranha. Vai piranha. Vai piranha. Dá o rabo pra mim. Vamo aqui, vamo aqui. Vamo aqui zoar. Vamo aqui zoar o Max aqui, ó. Aqui. Ele falando aqui, ó. Vai piranha. Vai piranha. Vai piranha. Vai piranha. Vai piranha. Vai piranha. Samanta é meu pau. Puta, né? Seu pau trocou de... Pode apertar? Vou apertar. Não, ainda não. Pera, seu pau trocou de corpo. Não, geral quieto aí. Ah. Eu acho que tem alguma coisa muito errada aqui. Oh, Deus. Outra vez devo encarar a onda. What? Rabbit? Finalmente estou no controle. O éter é meu e posso manipulá-lo como eu quiser. O mundo agora é meu brinquedinho. Tô. Hahaha. Olha pra cá, moleque. O que você fez? Olha pra cá, moleque. Olha pra cá, moleque. Eu venci, Maxis. Foi só isso que eu fiz? Hahaha. Mas e a Samanta? Suas ações condenam a própria alma da minha filha o sofrimento eterno. Mesmo que não se importe com ela, você deve desejar retornar ao seu próprio corpo. Não, não mesmo Já possuo o poder para sair desse mundo do nada E voltar à dimensão física mais uma vez Posso escolher o corpo que eu quiser E você, Maxis Você apenas deixará de existir A VITIZEN A VITIZEN NÃO E morreu Respire fundo, Samuel Nós ficaremos bem mais próximos agora E tem os gostos Ih, sacério Não, não, o físico tem o meu próprio corpo Para de correr, baralha Deixa eu ver seu olho aqui Cuidado ganhou o moleque Ué, já esqueceu? É, a molequeia com as quatro armas O que essa porra tá fazendo? Tá até risando aqui Estou com dificuldades para controlar meus movimentos Tudo bem Talvez eu só precise de prática Isso vai funcionar bem em quase qualquer situação Samuel, ainda está aqui? Certo Isso é um pouquinho chato O Papai Noel recebeu a minha carta? Não é tão diferente de como as coisas eram antes Podemos falar um com o outro Brincar, nos dividir É bem mais emocionante Fizesse mais do tipo do mortal Entendo, Sam Só continue como antes E eu vou tentar deixá-lo quieto por um tempo Bom, então foi isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Finalmente, cara Finalmente Buried o filme Rick Toffinside O lado de Rick Toffins Concluído Espero muito que vocês tenham gostado De tudo a nossa Primeiramente eu agradeço a vocês pela paciência Se não fosse por isso Nós nem estaríamos aqui E agora é com vocês Eu tô com quatro armas Eu sei, amore Que que é de quatro armas Poxa vida, agradece Chegamos no final do enredo Aê, moleque Tudo com o TGN Finalmente, hein Finalmente Concluído Voltou a boa TGN? Não, não voltou Bom, então foi isso Vou ter que roubar o vídeo do Charlie Porque o meu tá em inglês Vou ter que botar em PTBR Pra vocês não ouvirem E não passei Vai legendar, vagabundo Não, pô, legal é dublado Bom, guarda o dinheiro Pô, mas ainda bem que deu certo, né As coisas Finalmente Ih, já mitaram Mas essa aí foi a primeira temporada do BO2 Pô, ainda bem que deu certo, né, gente Voltou no tempo Tchau, 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 tchau Vou finalizar Na jogo Pelo amor de Deus, hein Valeu, falou, tchau Não, a Mark 3 Paralho Olha lá Finalmente Coincidência? Eu acho que não Como é que é? Só skill com a do TGN Show Show, finalmente Então valeu, falou Espero que tenham gostado E agora vai ser Maxis Dr. Maxis Vamos lá Vamos lá